Depois da meia noite você está na sua pica Depois da meia noite você está na sua pica Depois da meia noite você está na sua pica Se você ouvir Madela bota seu papão porra Respeita o Madela porque é o Madela que trabalha olhando por todo lugar Depois da meia noite você está na sua pica Depois da meia noite você está na sua pica Depois da meia noite você está na sua pica Saca a chonda no ladrão 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 Legenda Adriana Zanotto